Senhores policiais civis, este vídeo faz parte da série Ações Coletivas. Hoje estamos aqui com a doutora Débora, da linha Maíra de Advocacia, que vai explanar para nós as principais ações coletivas sobre o seu patrocínio. Doutora, por favor. Obrigada, diretor. Como o diretor falou, nós vamos tratar um pouquinho sobre as ações coletivas e nós destacamos as principais ações que estão sob patrocínio da linha Maíra de Advocacia e que frequentemente são objeto de dúvida dos policiais. A primeira delas é com relação à ação coletiva que visa alterar aquela situação da contribuição previdenciária, que com a reforma da Previdência foi estabelecida a contribuição de 14% sobre o que excedia o salário mínimo. Nós temos uma ação coletiva, diretor, já com sentença procedente, ou seja, ganhamos a ação em primeira instância, porém está em fase de recurso. Então, neste momento não há providências a serem tomadas, precisamos aguardar o julgamento desse recurso. Porém, tem outra situação nesse caso também, é que tem no STF uma de 7026 e que o Simpal também é a Micoscuri. E essa ação tem esse mesmo objeto. Então, só para esclarecer, temos uma ação que tramita aqui no âmbito do Estado de Santa Catarina, que é a coletiva, e uma no âmbito do Superior Tribunal Federal, que somos a Micoscuri. Temos uma outra ação também, que tem um pouco de relação com essa, que também atinge os aposentados, que é em relação ao desconto da contribuição previdenciária para os portadores de doença grave. Qual que é o objeto dessa ação? Com a reforma da Previdência, a contribuição previdenciária dos aposentados que sofriam de doença grave, ela deixou de ser sobre o que excedia o dobro do teto, do regime geral, e passou a incidir sobre o teto. Então, a base de cálculo ampliou para fins de desconto da contribuição previdenciária. Essa ação também está em fase de recurso no momento, não há nenhuma providência a ser tomada. Depois, temos outras duas ações, que é relação entre elas também, que é em relação à Lei 16.774 de 2015, a Lei do Banco de Horas. O que prevê nessa legislação? Que as horas serão compensadas na proporção de um para um. Mas aí tem um detalhe, foi por isso que a gente ajuizou essas duas ações. A hora extra, a hora extraordinária, de acordo com a Constituição Federal, ela deve ser paga com um acréscimo remuneratório. E a hora noturna também. Então, essa legislação que fala sobre a hora excedente ser na proporção de um para um, viola a Constituição Federal. E por esse motivo, o pedido dessas duas ações, o primeiro, com relação à hora noturna, é que seja declarado o direito dos policiais civis de registrarem a hora, quando ela for noturna, com um saldinho, um pouquinho maior do que a hora normal. Ou seja, a gente está falando de registro no banco de horas, não de pagamento, e também com relação à hora extra. Para que cada hora excedente a ser registrada no banco de horas, ela também seja registrada a maior em atenção à Constituição Federal. Por fim, temos uma ação que, inclusive, o diretor foi julgada procedente recentemente, e foi também alvo de muitas dúvidas no começo com a alteração da legislação, que é com relação ao pagamento do abono de permanência, quando o policial está afastado, ele pega uma licença para aguardar a aposentadoria em casa. Lembram que, no começo, tiveram diversas dúvidas com relação à legislação, pelo fato de que o Estado parou de pagar o abono de permanência do pessoal que estava afastado aguardando a aposentadoria? Já tivemos êxito na liminar, apesar do Estado ter recorrido por meio de agravo de instrumento, foi mantida a nossa liminar, e agora fomos surpreendidos com uma sentença favorável que determinou que o Estado não pode descontar o abono de permanência para os policiais que estão afastados, aguardando a aposentadoria em casa, desde janeiro de 2022, que foi quando a nova lei entrou em vigor. Então, essas seriam as principais ações, diretor, que a gente tem hoje, com seus respectivos status processuais. Obrigado, doutora. Temos outras ações coletivas já em estudo? Temos. A pedido da diretoria, da presidência do Simpol, nós temos algumas ações coletivas que estão em análise jurídica para analisar a viabilidade daquele pedido, os impactos financeiros também para a entidade em ações coletivas. Então, nos próximos dias, pode ser que a gente divulgue novos ajuizamentos de ações coletivas para a categoria. Bem esclarecido, doutora. Os colegas policiais também estão nos procurando aí, em grande quantidade, sobre uma ação daqueles colegas que foram promovidos no ano de 2018. algumas dúvidas ali persistiram sobre o porquê que o Simpol não ajuizou uma ação coletiva e optou pelas ações individuais. A gente conversou sobre o assunto, claro, mas eu queria que a senhora esclarecesse para os colegas porquê foi adotada essa estratégia. Com certeza. O que acontece? Teve um número alto ali de promovidos em outubro de 2018 e tem um número de pessoas atingidas por aquela situação ali no âmbito da administração. Uma ação coletiva, além dela ser mais cara, tem as custas processuais, também acaba tendo um rito processual diferente. Não é possível apresentar uma ação coletiva, o Simpol, ajuizar uma ação coletiva no âmbito do juizado especial, por exemplo. E a gente sabe que o juizado especial as ações tramitam mais rapidamente. Então, nesse caso, a melhor estratégia visando a redução dos custos para a entidade e a celeridade do processo só automaticamente o recebimento dos valores de forma mais rápida, a gente optou por fazer as ações de forma individual. Até agora, todas as ações que a gente ajuizou foram todas no âmbito do juizado especial. E sendo procedente, a gente tem uma expectativa de execução de sentença ou de pagamento, efetivamente, de forma muito mais rápida do que seria no âmbito de uma ação coletiva. Por esse motivo que a gente optou, entendi que seria a melhor estratégia jurídica de ajuizar individualmente no âmbito dos juizados especiais. Perfeito, doutora. Esta ação também tem o memorial descritivo dela no site do Simpol. Não exite. Se tiver qualquer dúvida, nos acione pelo site, aplicativo, e-mail. Ou então, você pode ainda ligar aqui na entidade ou comparecer pessoalmente no horário das nove da manhã a uma da tarde todos os dias. Estamos à sua disposição.